McLaren indo para cima de Mercedes? Kimi Raikkonen dando show na primeira volta de Alfa Romeo? As primeiras voltas do GP de Portugal foram uma loucura e tiveram muito a ver com os pneus, asfalto e o clima. Vamos explicar o que aconteceu para você. Antes da corrida em si, é importante ressaltarmos algumas questões pré-GP que tiveram influência na prova em Portimão. O circuito do Algarve, que não fazia parte do calendário original da Fórmula 1 em 2020, foi recapiado no final de agosto para receber a categoria. Com suas constantes mudanças de direção e de relevo e o antigo asfalto abrasivo, substituído por um novo que gerou a expectativa de criar ainda mais aderência, a Pirelli resolveu não arriscar e levou para a etapa seus três pneus mais duros. Só que quando a Fórmula 1 chegou a Portimão, encontrou um cenário um pouco diferente do que esperava. Com a pista verde, já que não recebeu nenhuma outra competição desde que a nova superfície foi instalada e o óleo do novo asfalto não totalmente retirado, em vez de ganhar aderência, o circuito português ficou mais escorregadio. Você tem então os pneus mais duros da Pirelli, que já são os que menos geram aderência mecânica e o problema está colocado. Vimos durante todo o final de semana no GP de Portugal os carros com dificuldades, com muitas saídas de frente nas entradas das curvas e de traseira nas saídas. Isso também criou um dilema na utilização dos compostos. Com tantas escorregadas, o pneu mais macio levado pela Pirelli sofria rapidamente com o graining, que é quando pedaços da borracha se soltam e grudam na banda de rodagem, prejudicando a aderência por algumas voltas. E o mais duro não produzia temperatura suficiente. Assim, o médio acabou sendo o pneu mais competitivo. Por isso, vimos na classificação o Hamilton e botas partindo para suas voltas no Q3 com pneus médios, algo bastante incomum. E mais, o inglês percebeu que com a temperatura da pista abaixo dos 24 graus, os médios também tinham alguma dificuldade de alcançar a faixa de temperatura ideal para seu funcionamento. Assim, ele apostou em fazer duas voltas rápidas em sequência, com uma lenta no meio, enquanto botas fez apenas uma volta lançada no final do Q3. O resultado foi a pole na segunda volta de Hamilton. Para a corrida, Hamilton, Bottas e Leclerc, que saíam em quarto, apostaram em largar com os pneus médios, com os quais fizeram o Q2. Verstappen largou com os macios. Bem na hora da prova, uma leve garoa caiu no circuito do Algarve, derrubando ainda mais a temperatura da pista e dos pneus. Ao apagar as luzes vermelhas, vimos as Mercedes logo enfrentando dificuldades com os pneus médios, sem conseguir a melhor aderência. Leclerc teve o mesmo problema na sua Ferrari, caindo de quarto para oitavo nas duas primeiras voltas. E aí veio atrás quem tinha pneus macios, que naturalmente chegam a temperatura ideal mais rápido. Verstappen e Pérez eram os que vinham logo depois das Mercedes neste momento, e tinham tudo para pular na frente nas primeiras voltas. Só que os dois se esbarraram na curva 4 da primeira volta, e o mexicano rodou. Albon, que largou em sexto, pulou mal mesmo com os compostos macios. Surgiram então as duas McLaren, de Carlos Sainz e Lando Norris, que largaram em sétimo e oitavo. Os dois passaram o Albon logo na primeira curva. Leclerc também não resistiu com seus médios. Verstappen, a princípio, conseguiu seguir em frente em terceiro após o toque com Pérez, mas perdeu o ritmo nas curvas seguintes e acabou superado por Sainz. Hamilton cometeu um erro na entrada da curva 5 e chegou a sair do traçado. Bottas aproveitou para tracionar melhor e ultrapassou o inglês poucas curvas depois. Escorregando na pista com seu médio, Hamilton ainda viu Sainz mergulhar por fora na 11 para tomar a segunda posição. Na confusão para encontrar o melhor traçado com tão pouca aderência, Verstappen, mesmo com pênios macios, também perdeu a quarta posição para Norris. Bottas até completou a primeira volta na ponta, Mas ainda sem temperatura nos pênios médios, também foi superado por Sainz na segunda volta. Mais atrás, aproveitando os vários carros do meio do pilotão que resolveram largar com os pênios médios, Raikkonen de Macios saiu de 16º para 6º na abertura da segunda volta. O problema é que essa situação toda durou pouco tempo. Após as 5 primeiras voltas, os pneus médios alcançaram a temperatura ideal de funcionamento, Enquanto os macios, como já era esperado, passaram a sofrer graining. Então, o GP de Portugal continuou movimentado, Com vários carros que perderam o rendimento nas duas primeiras voltas, Recuperando agora suas posições. As Mercedes retomaram as duas primeiras colocações. Leclerc também entrou no ritmo e na 12ª volta já era 4º de novo. E apenas Verstappen, com sua Red Bull, se segurou entre os primeiros com seus pneus macios. Raikkonen na 10ª volta já caía para 9º e na 11ª passagem parou nos boxes para trocar os compostos macios pelos médios. E a partir daí, a corrida entrou em um ritmo mais normal depois de 10 voltas bastante agitadas. Na frente, Hamilton mais uma vez mostrou que tem uma sensibilidade muito maior de manutenção e condução dos pneus E ultrapassou na pista Bottas na 20ª volta. No momento de sua parada, na 40ª passagem, ele já tinha 10 segundos de vantagem para o companheiro. Hamilton colocou os pneus duros para as voltas finais, Acreditando que com a elevação da temperatura da pista, eles eram mais confiáveis para as últimas 26 voltas, Lembrando que ele não poderia, por regulamento, repetir os médios. Bottas chegou a perguntar para a equipe sobre colocar os macios para tentar algo diferente, Mas com medo dos compostos não aguentarem, a Mercedes preferiu colocar o finlandês na mesma estratégia. A escolha se mostrou acertada se olharmos para o ritmo de Pérez e Albon, Que pouco depois partiram para extintes de mais de 20 voltas com os macios no final, E sofreram com um grainy em desgaste. O mexicano, que era 5º faltando 5 giros, terminou em 7º. Albon foi apenas o 12º. E com todo este cenário de fundo, Hamilton teve mais um domingo histórico, Ao ganhar pela 92ª vez na Fórmula 1 e se isolando como o piloto mais vitorioso de todos os tempos. E você, gostou da corrida em Portugal? O que achou da pista de portimão? Deixe nos comentários sua opinião.